Com a paz do Senhor, vamos nos colocar de pé na sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo Segundo escreveu Lucas, capítulo de número 23, verso de número 38 a seguir, Evangelho de Jesus Cristo Segundo escreveu Lucas, capítulo 23, verso de número 38 a seguir, que diz assim E também por cima dele, estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas Este é o Rei dos Judeus E um dos malfeitores, que estava pendurado, blasfemava dele, dizendo Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo Tu nem ainda estemos a Deus, estando na mesma condenação E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam Mas este nenhum mal fez E disse a Jesus, disse Jesus, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso Pode-se assentar com gentileza, certos de que já estamos preparados Para receber do bondoso Deus, as mais ricas e incontáveis bênçãos Que o Eterno preparou para nós Queridos, nós estamos diante de um texto bíblico Que está inserido dentro do contexto Da qual nós estamos nos Evangelhos Sabemos que o Evangelho não é de Mateus O Evangelho não é de Marcos O Evangelho não é de Lucas e nem de João O Evangelho é de Cristo Escrito pelos demais Por isso, sendo de Cristo Nós vemos que Cristo é o centro dos Evangelhos Ao longo da Bíblia Sagrada Dos 39 livros do Antigo Testamento Dos 27 livros do Novo Testamento Cristo é o centro da Bíblia Sagrada Ao longo de toda a história da humanidade Há uma diferença Um ponto crucial e culminante Pois a Bíblia vai nos dizer Que Jesus é o centro de todas as coisas Por isso está dividido o tempo Antes de Cristo E depois de Cristo Porque Cristo é o centro de tudo Por Ele, para Ele São feitas todas as coisas Não existe ninguém maior do que Ele Porque Ele está acima de tudo Está acima de todos Está acima de coisas Está acima de tudo Que há sobre esta terra Porque Cristo é A maior revelação de Deus para nós Olhando para a história Que Jesus Cristo permeou sobre esta terra Nós devemos denotar dois pontos facultativos Quando o anjo anuncia o nascimento de Jesus a Maria Diz a ela o nome da criança O nome teria que ser colocado Jesus Porque o seu significado significa Salvador Assim está a sua natureza terrena Mas quando Jesus nasce E os pastores estão no campo Os anjos aparecem a Ele E dizem O vosso Salvador nasceu E o seu nome será chamado Cristo Que quer dizer ungido Em hebraico Messias Assim fazendo a junção Do nome mais poderoso Que esta terra já pôde ouvir O nome de Jesus Cristo O Ramashi Amenatz Ereti O Jesus Cristo Filho de Deus Aponto que todo joelho Há de se dobrar Toda língua há de confessar Que só Ele Ele é O Todo Poderoso Jesus Cristo Permeou com seu ministério Sobre a terra Em algumas fases E dentre estas fases Ou tempo Podemos dizer Que desde o nascimento Até quase 12 anos de idade Jesus tem mais uma menção Daquele tempo em qual O Senhor Jesus com 12 anos Ensinava no tempo Escribas e fariseus Escriba eram aqueles copistas da lei De tanto copiar a lei Eles decoraram e falavam sobre a lei Tecnicamente os fariseus Era um grupo elitizado Que politicamente Não aceitavam o governo de Roma E nem dos gregos E assim Montavam-se com o povo judeu Para que viesse ter uma revolta E Jesus com 12 anos Ensinava esse povo Dentro do tempo Alguém olhava É pequeno Mas tem conteúdo É pequeno Mas tem graça É pequeno Mas tem um são É pequeno Mas tem autoridade Porque quem tem conteúdo Não precisa caprichar na embalagem Quem contém conteúdo O que é por dentro Manifesta por fora Jesus está ensinando no templo E enquanto Jesus ensina no templo Alguém está dizendo Com quem que ele aprendeu Com quem que ele lecionou Com quem que ele estudou Mas olhando para aquilo Que Jesus está realizando Nós começamos a perceber Um grande detalhe A autoridade veio do pai A autoridade veio de Deus A autoridade veio de cima Porque quem é da terra Não compreende aquilo que é de cima Mas quem é de cima Compreende a autoridade Que Jesus tinha Então Jesus está mostrando Que muito mais do que a lei Muito mais daquilo O que ele estava dizendo A lei é envolvida Com a unção Porque a letra Misturada com a unção Traz a presença de Deus Porque sim É importante O estudo Sim é importante Totalmente você ter Um conhecimento bíblico Mas Jesus está demonstrando Para nós Que quanto mais unção Tem diferença Quanto mais unção Tem graça Quanto mais unção Tem poder Quanto mais unção Tem glória Quanto mais unção Tem milagre Quanto mais unção O céu se move Quanto mais unção O inferno é abalado Quanto mais unção O poder de Deus desce Quanto mais unção Os cegos veem Quanto mais unção Os surdos ouvem Quanto mais unção Os paralíticos andam Quanto mais unção O poder de Deus Se manifesta Então Jesus Com doze anos Está mostrando Aos escribas E fariseus Que ele tinha unção Dos doze Até quase trinta anos Você não vê Algum relato bíblico Explicando qual forma Como Jesus estava Mas Jesus agora Vai aparecer Diz a Bíblia Quando João Batista Estava batizando Jesus agora Se prepara Para batizar E Jesus agora Diz a Bíblia Que quando João Batista Descia Jesus A água Ele estava Vendo agora Em forma Corpórea De uma pomba Símbolo Do Espírito Santo Repousando Sobre os ombros De Jesus Porque O aval O deferimento Aquilo que Jesus Iria fazer Só poderia ser Através Do Espírito Santo Não tem como Você fazer Nada Se não for Pelo Espírito Santo Não tem como Você conduzir Nada Se não for Pelo Espírito Santo O que estava Atestando O ministério De Jesus É que o Espírito Santo Iria Ladear Totalmente O ministério Dele E a unção E o poder Que o Espírito Santo Estava demonstrando Ali É para que ele Percebesse Que ele era O filho amado É por isto Que a voz Bradava do céu Dizendo Este é O filho amado Perceba Duas caracterizações Manifesta No ministério De Jesus A presença Do Espírito Santo E o Deus Pai Bradando do céu Dizendo Que ele é O filho amado Porque o maior Evento da terra Não foi o homem Pisar na lua Mas foi Deus Pisar na terra É por isto Que o apóstolo Paulo escrevendo Na sua carta A igreja de Filipenses Ele disse Ele mesmo sendo Deus Não teve por usurpação Ser igual a Deus Antes aniquilou A sua forma divina E veio ser como homem Assim porque Ele veio Nós estamos aqui Porque ele veio Você glorifica Porque ele veio Você tem graça Porque ele veio Você tem cura Enquanto eu estou pregando Aqui nesta noite O Espírito de Deus Está dizendo para você É isto que vai fazer A diferença na tua vida Porque se ele está em você Ele está com cura Milagre Poder Unção Graça E renovo do céu Aleluia Jesus está Iniciando agora O período O tempo Que ele deveria Por o seu batismo Ser conduzido Pelo deserto É engano de alguém Que pensa Que foi o diabo Que conduziu Jesus Pelo deserto A Bíblia vai nos dizer Que foi o Espírito Santo Que conduziu Jesus Pelo deserto Se Jesus Passou pelo deserto Quem somos nós Para dizer que não vamos passar Se ele foi para o deserto Para ser tentado A Bíblia vai nos dizer Que enquanto Jesus Está passando Pelo deserto Ele vai vencer Pela palavra Eu amo louvor Eu amo levantar as mãos Eu amo glorificar Mas a vitória do crente Está na palavra Quando a palavra é liberada O diabo tem que sair Quando a palavra é liberada A vitória tem que descer Quando a palavra é liberada A vitória tem que vir Porque o diabo Não vai correr De quem canta Mas o diabo Corre da palavra De alguém Que é liberada Com poder E com autoridade Pastor O que o Senhor Está dizendo Enquanto você Está aqui nesta noite Há uma palavra Rema Liberada Dos altos céus Está aberta Sobre nós aqui Aleluia Jesus vence o diabo Pela palavra A partir de agora Jesus vai fazer Milagres extraordinários Se você buscar O significado Da expressão milagre Ou palavra milagre No dicionário é Não tem explicação De lei natural Porque no dia Que você explicar milagre Não é mais milagre No dia que você Conseguir explicar milagre Não foi milagre Que aconteceu Porque milagre Não tem explicação Jesus começa A fazer milagres Que vai confundir A lei da física A lei da gravidade Ou você não se lembra Do primeiro milagre Que Jesus fez Foi um casamento Encanado a Galileia Ele pega Seis talhas de água Enche da água As talhas Que eram usadas Para a purificação Dos judeus E Jesus agora Transforma a água Em vinho A física consegue explicar Os estágios da água Sólido Líquido Gasoso E outros mais Mas a física Não consegue explicar O que Jesus fez Transforma a água Em vinho Isto é A representação Para os nossos dias Por quê? Porque quando estamos Falando de purificação E quando estamos Falando de água Jesus está Movendo em nós Um símbolo Ou uma lição Para que nós tenhamos Qual é? A lição é esta O que muda o homem Não é de fora Para dentro Mas é de dentro Para fora O que transforma o homem Não é aquilo Que está do lado De fora Mas é aquilo Que está do lado De dentro Pastor não entendi Vai entender agora Porque o que se mover Dentro de você Se tiver transformação Alguém vai perceber Que o milagre aconteceu Enquanto a água Está sendo transformada Em vinho Jesus está demonstrando Um grande milagre O quê? Porque quando você É transformado De dentro Para fora Jesus está dizendo Não precisa falar Que você é Alguém vai dizer É o melhor É aquilo que aconteceu De melhor É aquilo que está Acontecendo de melhor Levante a tua mão Que eu vou liberar Uma palavra Sobre você esta noite Enquanto você está aqui A palavra está Produzindo para você Dentro de você Uma transformação Que alguém vai olhar E dizer Foi Deus 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 Jesus começa A confundir também A lei da gravidade Pastores A Bíblia diz Que Jesus agora Vai caminhar Sobre as águas Quando Jesus Caminha sobre as águas Todo mundo sabe Que o que é pesado Vai para baixo E Jesus está caminhando Está caminhando Sobre as águas Quando você olha Jesus Percebendo este Grande detalhe Esta lição Que Jesus Vai caminhar Sobre as águas E vai encontrar Os discípulos Perceba um grande detalhe Jesus queria mostrar Aos discípulos Que aquele que controla Em cima É aquele que controla Em baixo Eu vou repetir Aquele que domina Em cima É aquele que domina Em baixo Porque enquanto Ele está caminhando Ele está dizendo Eu mando em cima Eu mando embaixo Eu mando na terra Eu mando no céu Eu mando no mar Enquanto Jesus Está caminhando Ele está mostrando Para os discípulos Que ele tem poder Quando Jesus Chega aos discípulos Você sabe Que uma tempestade Se levanta E você sabe Muito bem Que Jesus Vai liberar Uma palavra Acalma-te vento Aqueta-te mar Quem tem domínio Sobre o mar Quem tem domínio Sobre todas as coisas Pode mandar-se Aquetar Porque tem que parar Você não entendeu Mas vai entender agora Porque na voz De Jesus Tem que parar Essa bagunça Na voz De Jesus Tem que parar Essa contenda Na voz De Jesus Tem que parar Esse vento Na voz De Jesus Tem que parar Essa tempestade Ei meu filho Você serve um Deus Que manda em cima E manda embaixo Na voz Dele Tem que parar A tempestade Ele domina Tudo Eles sabem De tudo Aleluia Quando a Bíblia Vai nos dizer Que Jesus Faz todos Esses feitos A Bíblia Também nos diz Que Jesus Vai fazer um feito O glória Maravilhoso Jesus Vai se buscar O monte da boa Quando eles chegam lá Jesus pega Três discípulos A parte E Jesus Agora vai fazer O que nenhum deles fez Agora Jesus Vai transformar O seu corpo mortal Em um corpo glorificado E Jesus Vai começar A flutuar Diante deles Tem alguém aí fora Que tem homens heróis Como outros qualquer Mas o nosso herói Também voa O herói Que você serve Ele flutua Ele flutua Ele flutua Nos sábios Quando Jesus Mostra para os discípulos Que ele estava flutuando Jesus estava dizendo Para eles Diante de tudo aquilo Que estava acontecendo Ele tem poder Sobre todas as coisas Diante de tudo isto Jesus também Vai nos mostrar Milagres extraordinários Que a medicina Não podia contar E nem entender Por quê? Porque a medicina Não consegue entender Como o cego via Porque Jesus Cuspia na terra Esfregava nos olhos A pupila do olho Era esfregada com areia E Jesus mandava Lava-te E quando lavava O cego via Quando Jesus Mandava o paralítico Se levantar Se levantava Quando Jesus Mandava o surdo O surdo ouvia O surdo ouvia Quando Jesus Mandava a morte Embora A morte tinha que ir embora O que Jesus Fazia Era coisas Extraordinárias Não tem como Contestar milagre Não tem como Olhar para Jesus E dizer Não era Deus Sim Ele era o enviado De Deus Sobre a terra Não tem como Contestar O Deus Que nós servimos O seu Deus O nosso Deus Ele é poderoso Diante de milagres Extraordinários Jesus também Demonstrou milagres Espirituais Que aconteceram Durante a sua Caminhada Ou você não se lembra Do cadareno Que estava Outra banda do mar E a Bíblia diz Que Jesus disse Passamos Para outra banda do mar Eu gostei Dessa expressão Porque Jesus Está dizendo Passamos Para o outro lado Por quê? Porque Jesus Já tinha mostrado Que ele era Mestre Do lado de cá Que ele tinha Poder do lado De cá Que ele tinha Um são Do lado de cá Que ele tinha Graça Do lado de cá E aí pastor Ele vai passar Para o outro lado Para dizer Quem manda aqui Também sou eu Quem domina aqui Também sou eu Quem trabalha aqui Também sou eu Deus está dizendo Para alguém Aqui nessa noite Enquanto você Está glorificando Jesus está indo Para a banda de lá E está dizendo É eu que mando lá É eu que controlo lá É eu que dirijo lá Enquanto eu estou Pregando aqui Jesus está dizendo Quem tem autoridade Sou eu meu filho Quem grita mais alto Sou eu Sou eu que domino Sou eu que controlo Sou eu que dirijo Sou eu que revelo Sou eu que levanto Sou eu que abato Sou eu que desço Sou eu que faço Sou eu que tenho Sou eu que posso Sou eu que sou Sou ele é Quem adora ele Por aquilo que ele é Deixa eu ver O riminiai Tio comanásia O binicando Iassai Tio comanásia O binicando Iassai Tio comanásia Domínio espiritual Jesus queria prostar Que ele também Dominava espiritualmente Um dia Os discípulos olharam Para Jesus e disse Quem pecou Ele ou os pais E Jesus disse Não Ninguém pecou Isto aqui É para manifestar A glória de Deus Porque Jesus sabia E queria nos demonstrar Uma grande lição Qual lição é esta Pastor Que talvez Todos os problemas Que a humanidade Venha Sentir e viver Sempre terá Um aspecto Espiritual Porque enquanto o valente Está na casa Enquanto o valente Está dominando É ele que traz O que está com ele Morte Intriga Contenda Discórdia Discórdia Lacíbia Tudo que ele produz Mas quando chega O valente maior do que ele Ele tem que dar licença Porque ele não vai suportar Quem está vindo aí Ele tem autoridade Para fazer o diabo Saia Ele tem autoridade Para fazer o diabo Embora Talvez você não entendeu Hoje é o último culto Que essa enfermidade Fica no teu corpo Porque a ordem dele Esta noite É esta Saia 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 Porque ele tem poder Espiritual Para transformar O que era Caos em vitória O que era Perca em vitória O que era Choro em vitória Pastor Não me entendi É porque a Bíblia Diz assim O choro Pode durar Uma noite Mas a alegria Vem pela manhã Ou seja A luta tem dia Para começar A luta tem hora Para começar Mas a luta Também tem hora E dia Para acabar E Jesus Te trouxe aqui Para te dizer Quem sabe é hoje Que a luta Acaba E a vitória Chega Oh glória Enquanto Jesus Está trabalhando Nós percebemos Um grande mover Espiritual Nós compreendemos Que na palavra Do Senhor Quando olhamos Para os feitos E realizações De Cristo Não tinha Não tinha como Alguém contestar Poderia sim Alguém levantar Conta Alguém não querer Que Jesus entregasse A sua missão Mas não adianta Porque quanto mais Levanta contra Mais cresce Quanto mais diz Que não dá certo Mais dá certo Quanto mais Alguém torce Contra Mais Jesus Trabalha Porque um dia Chegaram para ele E disseram Olha lá Estão expulsando No teu nome E ele diz Quem não é por nós É contra nós E quem não é contra nós É por nós Jesus estava dizendo Se é no meu nome Pode deixar Que as coisas vão Se é no meu nome Pode deixar Que acontece Se é no meu nome As coisas vão acontecer Enquanto eu estou Pregando aqui Jesus está dizendo Eu estou no controle Na tua vida Eu estou no controle Na tua história Eu estou no controle Do teu ministério Eu estou no controle Na tua chamada Eu estou no controle Na tua vida Enquanto eu estou Pregando aqui Jesus está dizendo Eu estou visitando A tua casa hoje O minicalassai Tchocô O minicandubin É rácia Não vai parar Não vai quebrar Não vai ruir Enquanto Jesus não falar Não acabou Continua 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 Jesus tem um domínio Espiritualmente De todas as coisas Quando nós olhamos para isso Começamos a entender Um grande detalhe Pachocô O detalhe A missão que Jesus tinha Para realizar Era fazer Que os seus discípulos Acreditassem Que ele sim Era o ungido O Messias O enviado de Deus Sobre a terra Você sabe muito bem Que Jesus escolheu doze Dos doze Jesus enviou setenta Jesus se aproximou Mais de três E tinha um Como mais amigo Ou seja Jesus fez Muitas coisas Para que muitos Que estivessem perto Percebessem Que ele também Queria demonstrar Que ele estava Vocacionando homens Para a chamada E ministerial Jesus queria demonstrar Nos doze Que não havia Sombra de dúvida Enquanto Jesus Estava na terra Eles poderiam ver Olhar Sentir Perceber Que Jesus Tem O poder E este poder Também estava Revelado a eles É por isso Que Jesus disse Estes sinais Seguirão Aqueles que crer Em meu nome Expulsarão Os demônios Em meu nome Falarão Novas línguas Em meu nome Colocarão a mão Em coisas mortíferas E nada vai acontecer Porque ele estava Dizendo Sou eu que tenho Sou eu que estou Transferindo a vocês Em tudo Que Jesus fez Concluiu A sua missão Fez que a sua missão Fosse profícua E agora chegou O momento Crucial Incriminante De Jesus Concluir Aquilo que Deus Tinha passado Para ele O momento Da crucificação Você sabe Na história Que este momento É intercedido Por algumas fases Dentre elas O Gógota Foi no Gógota Que Jesus Se ajoelha Jesus ora E o seu suor É transformado Em sangue Porque ele sente A dor Da agonia No Gógota Jesus percebe Que os discípulos Eram fracos Debilitados Homens Que não poderiam Sócinhos Mas Jesus Ajuda Os discípulos E diz a eles Vamos Porque a hora É chegada Jesus vai ser preso Você sabe Muito bem Que Jesus Ao ser preso Pedro nega Depois de Jesus Ver Pedro negar A Bíblia Vai nos dizer Que Jesus É conduzido A Anás e Caifás Diante de Anás e Caifás Jesus vai chegar A Pilatos De Pilatos Vai ser levado A Herodes De Herodes Vai ser levado A Pilatos Enquanto o povo Dizia Solta a barra mais Em frente Jesus Pilatos Olha para o povo E diz para o povo Desta maneira Eu lavo As minhas mãos Do sangue Inocente Deste homem E o povo Gritava Que o sangue dele Caia sobre nós Eu vou te dizer A diferença Deste povo de lá E do povo daqui O povo de lá O sangue de Jesus Caiu como juízo E o de cá O sangue de Jesus Caiu como justiça De lá é juízo E daqui é justiça De lá é juízo E daqui é justiça Por que pastor? Porque o sangue de Jesus Ainda lava Ainda purifica Ainda transforma O sangue de Jesus Ainda tem poder O poder está No sangue de Jesus Para eles é juízo Mas para nós é justiça O diabo não te matou Porque você tem Essa marca do sangue O sangue está Sobre a tua vida A Bíblia vai nos dizer Que depois de Jesus Ser chiquoteado A Bíblia nos diz Que ele agora Vai ser levado Pela via dolorosa Vai começar o processo Agora do sofrimento Da via dolorosa Jesus vai levar O partíbulo da cruz Jesus vai sendo conduzido A via dolorosa E a Bíblia vai nos dizer Que enquanto Jesus Está sendo conduzido Na via dolorosa Ele não vai aguentar O partíbulo da cruz Porque estava cansado E a Bíblia diz Que aparece um homem Na terra de Sirene Era um homem Que uma etnia africana Negro Vai ajudar Jesus Aquele homem Não deveria estar ali Mas agora Vai auxiliar Alguém estrangeiro Vai auxiliar Jesus A carregar O partíbulo da cruz Jesus vai chegar No lugar Que se chama Caveira E quando ele chega Neste lugar Jesus vai ser Pregado No matendo E vai ser Colocado Na cruz do meio Enquanto Jesus Está sendo colocado Na cruz do meio Dois ladrões Estão ao seu lado Um ao seu lado direito Um ao seu lado esquerdo E um está Blasfemando de Jesus E dizendo para ele Desce-te daqui Salva-te a ti E salva também a nós E o outro dizia Nós estamos na mesma condenação Nós não merecíamos Nada Porque este homem É justo E agora Quando olhou Dois papéis Representados Diante da cruz Eu começo a perceber Uma coisa Porque diante Da cruz Você pode ter Duas atitudes A primeira Ou você repulsa Ou arruma Desculpa Ou a segunda Você se arrepende Diante Dos seus pecados Não sou eu Que disse Mas foi Jesus Mas foi Jesus que falou Ele diz Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E me siga Jesus estava dizendo Todos nós Temos a cruz A cruz é a representação Da nossa natureza Pecaminosa Da nossa natureza Infâmia Da nossa natureza Terrena A cruz representa Todos os nossos pecados Os delitos E quando nós olhamos Essas duas atitudes Diante da cruz Nós começamos A perceber Uma coisa Porque diante da cruz Não tem como você dizer Que não fez Diante da cruz Não tem como você dizer Que não errou Diante da cruz Só tem uma atitude Que prevalece Arrependimento Não tem outra atitude Que venha permanecer Sempre será Arrependimento Quando nós olhamos Dois ladrões Diante de Jesus Na cruz Nós começamos A perceber Uma grande coisa Porque um não quer O outro aceita E olha para Jesus E diz Lembra-te de mim Quando entrares No teu reino Olha o interessante é Que Jesus agora Está diante de alguém Que se arrepende E pede Jesus Para se lembrar dele Quando entrar no seu reino Olha o que isto Porque ninguém merecia Ninguém poderia alcançar A salvação Por que nós estamos aqui? Porque tem algo Que está sobre a minha Sobre a sua vida Que se chama graça Graça é Um substantivo feminino Que vem do latim Que significa Grácia Que quer dizer Benevolência A benevolência A benevolência De Deus Nos alcançou Pela graça Graça é Favor Imerecido No critério Da salvação Não tem que teologia Que possa nos orientar Porque existe um livro Que se chama Escândalo da graça Porque não tem como você dizer Esse vai Essa não vai Essa vai Esse não vai Tudo é Pela graça Tudo é pela graça Se você está de pé É pela graça Se você louva É pela graça Se você canta É pela graça Se você pega É pela graça Se você tem autoridade de Deus É pela graça A graça nos envolve A graça nos preenche A graça somos Submergidos pela graça Envolvidos pela graça Dimensionados pela graça Somos alcançados Pela graça O interessante é Que a graça nos envolveu Aonde estaríamos Se não fosse A graça do eterno Aonde estaríamos Se não fosse A presença Dessa graça Sobre a nossa vida Ao olharmos Para a história Percebemos Que a graça De Deus Ela nos envolve De uma tal forma Que ela vai Nos fazer Que mesmo Que tenhamos Um processo Final A graça De Deus Nos dá Uma nova Oportunidade Pastor O que é isso? A oportunidade Não vem do homem A oportunidade Vem de Deus A oportunidade Não vem da igreja A oportunidade Vem de Deus A oportunidade Não vem do mistério A oportunidade Vem de Deus Isso é graça Porque o único Porque o único que pode É ele É ele que levanta O caído Do chão É ele que sustenta O fraco Levante a tua mão O vinícola É a graça É a graça Pode adorar Porque é graça Pode exaltar Porque é graça Pode glorificar Porque é graça Não tem explicação É a graça De Deus Sobre a tua vida É graça A graça A graça Não importa Se você é preto Ou branco Gordo Ou magro Com dinheiro Ou sem dinheiro A graça Te alcança Não importa Se você mora Num arranha céu Nessa cidade Ou se você mora Lá na viela Lá na biqueira Não importa A graça Te alcança A graça Te alcança A graça Te alcança A graça Te alcança Nós somos Grados pela graça Envolvidos Por essa graça É graça O ladrão Na cruz Está pedindo Jesus Lembra-te de mim E Jesus Vai olhar para ele Porque para o pecador Arrependido A resposta de Jesus Não é para amanhã A resposta de Jesus É hoje Para o pecador Arrependido Tem resposta hoje Para o pecador Arrependido Tem resposta agora Um dia olharam Para Jesus E disseram O senhor Só se assenta Com publicano E pecador O publicano Era uma classe Que eram irmãos Eram judeus E cobravam Dos seus compatriotas Impostos Então para o povo Não servia E Jesus ouve e diz Eu não vim para os sãos Eu vim para os doentes Não serve para você Mas para mim serve Não serve para você Mas para mim a casa serve Jesus só escolhe bomba Meu filho Jesus só escolhe abacaxi Para de cascar Mas Jesus está dizendo Quem eu escolhi Eu levanto Eu encho Eu preencho Eu trabalho Levante a tua mão Eu convido os crentes Batizados O Espírito Santo A entender a graça É essa graça Que te envolve É ela É a graça Que levanta É a graça Que escolhe Um dia Todo Jesus Estava dizendo Com o partíbulo Na cruz E na crucificação Eu parei No meio Porque ela está Na cruz do meio O meio Quer dizer A divisão A partir de agora Eu entro Na tua história Tem gente Que está aqui Se Jesus Não entrasse No meio Você não estaria aqui Lembra O que Jesus Fazia Quando queria curar Vem para o meio Vem para o centro Porque é no meio Que eu faço No meio Não tem falsidade No centro Não tem vida dúbia No centro Não tem como Você esconder O que é No centro Se revela A realidade Jesus Está olhando Para o meio Perceba-se No Éden A Bíblia diz Que tinha uma árvore No meio No meio Diga comigo No meio E na crucificação Jesus está No meio Porque no Éden O diabo quis tirar a vida Mas na crucificação Jesus dá vida Pastor Mas ele morreu Ele morreu Para que você tenha vida Ele perdeu Para que você ganhasse Ele chorou Para que você sorrisse O Mirai O Manássia Eu estou sentindo ele aqui Foi lá no Éden O diabo quis salvar a vida Mas na crucificação Ele morre Para que você tenha vida 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 Quando Jesus está Na crucificação A Bíblia vai nos dizer Que ele vai usar Uma expressão Detelestai Que quer dizer Estapado A expressão que Jesus usa Era comum Na cultura judaica Porque quando alguém Levia alguém E pagava a dívida Parceladamente Enquanto estava pagando Ninguém dava um comprovante Mas quando pagava A dívida total Alguém pegava Um papel Batia o carimbo Que estava escrito Detelestai Depois da dívida Paga Alguém andava na rua E alguém Olha para ele E dizia Devia Mas olha na mão dele Não deve mais Devia Mas olha na mão dele Não deve mais Sabe o que Jesus fez? Nos deu Um comprovante Pastor Onde está o comprovante Que Jesus deu? Segura O comprovante Que Jesus nos deu Está na palma Das suas mãos Jesus foi furado Do lado direito Essa marca não permanece Jesus foi furado Na testa Essa marca não prevalece Jesus foi furado Nos pés Essa marca não prevalece Mas a única Que prevalece É a marca Dos cravos Nas mãos Quando Jesus Ressuscita Olha para tomar E diz Toca aqui Sou eu mesmo Sou eu mesmo Sou eu mesmo Porque quando nós Chegarmos no céu As obras Não vão ser contadas Por aquilo que nós temos A obra vai ser contada Pelas obras Da nossa mão Davi queria construir Um templo para Deus E Deus olhou para ele E diz Não Davi Porque tuas mãos É manchada de sangue Mãos é obras E Jesus fez a maior obra Redentiva no Calvário Para dizer para o diabo Eu comprei Mostra para o diabo esta noite Solta esse grito Que está travado Na sua garganta Porque o comprovante Está na mão dele 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 Ô glória Ô glória Ô glória Ô glória Você não deve Mais nada Para o diabo Você não deve Mais nada Para o inferno Foi pago, foi pago, foi pago, foi pago, foi pago, foi pago Paulo escrevendo a sua carta, ele diz A cédula do pecado Que era contra nós Jesus gravou naquela cruz Está consumado Levante as suas mãos para o céu Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui E o Espírito de Deus está me dizendo Tudo que era velho Tudo que foi velho Tudo que está velho Todo pecado Toda impureza Toda mazela Isto ficou para trás As coisas velhas Eu vou repetir para alguém entender As coisas velhas Já se passaram E eis que tudo Que tudo Eu vou repetir Que tudo Tudo se fez novo Quem roubava não rouba mais Quem adulterava não adultera mais Quem fornicava não fornica mais Quem fazia coisas erradas não faz mais Por que? Por causa do sacrifício vicário de Cristo Na cruz do Calvário Hoje Jesus não veio te dar a chave de carro Te dar a chave de casa Hoje é a mensagem da cruz Se isso não te levantar Se isso não te levantar não te levanta nunca mais É a cruz que devemos olhar e dizer As nossas mazelas ficaram aqui Mas ele venceu 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 Só por causa A Bíblia diz Que Jesus ressuscitou Que Jesus Que Jesus Já era pra você entender Porque Jesus não era um líder De uma grande religião Ele é Deus Aonde está o teu arguilhão ou morte Aonde está o teu arguilhão ou morte Porque ele ressuscitou Agora entenda uma coisa Jesus passa pelo período da crucificação Jesus se entrega a morte Porque a morte não o matou Jesus se entregou a ela E quando Jesus se entrega a morte E ele morre A Bíblia diz Que vai acontecer algumas coisas Dentre as coisas que acontecem A Bíblia diz Que escureceu-se o sol Rasgou-se o véu do templo ao meio Foram todos os sepulcros visitados e mortos Ressuscitaram Quando Jesus morre E quando ele ressuscita Já se perguntou isso Porque quando ele morre Acontece E quando ele ressuscita O que que acontece? Porque a Bíblia diz Que quando ele ressuscita A primeira coisa que acontece é essa O sepulcro fica O sepulcro fica vazio Então nós temos Cruz vazia Sepulcro vazio E você? Nós temos Cruz vazia Sepulcro vazio Pra que? Pra que você fosse cheio O que que acontece Quando ele ressuscita? Primeiro O sepulcro fica vazio Segundo A Bíblia diz Que ele vai As partes mais baixas E leva cativa ao cativeiro Ou seja Jesus movimenta o mundo espiritual E começa a se apresentar Como soberano Como grande Pastor Aonde está a apresentação de Jesus? Salmo de número 24 Está o relato Da apresentação de Cristo Quando ele vai Quando ele entra E quando ele se move Porque a Bíblia diz assim 24 verso 7 Levantai O porta As vossas cabeças Levantai-vos Ao entrar nas eternas E entrará O rei da glória Tem alguém que pergunta Quem é este rei da glória? O Senhor forte Poderoso O Senhor poderoso Na guerra Levantai-vos Portas As vossas cabeças Levantai-vos Entradas eternas E entrará O rei da glória Ele provou para o diabo Ele provou para os anjos Ele provou para a eternidade Que ele é grande Ele é rei Ele é poderoso Então quando ele ressuscita Acontece Sepulcro vazio Apresentação diante do cativo Ao cativeiro Diante daqueles que morreram E Jesus E Jesus agora A inaugura A salvação Eterna Para aqueles Que haveriam de vir Aposendo Então Jesus Se apresenta E Jesus Se apresenta No céu O que mais acontece Pastor Depois que ele ressuscita É só para quem Pode dar glória Porque quando ele morre Acontece Mas quando ele ressuscita Também acontece A Bíblia diz Que quando ele ressuscita Ele manda Oh glória Ele manda Oh glória No sepulcro O anjo lá está E diz as mulheres Ele não está mais aqui Porque ele ressuscitou Quem queria que ele morresse Tem que entender Que ele ressuscitou Jesus estava demonstrando Depois de ele ressuscitado Com o corpo ressurreto Que ele iria aparecer E andando E fazendo sinais Ainda muitos Porque Jesus queria Que aqueles que estavam lá Acreditasse E nós que estamos aqui Acreditasse Por que pastor? Porque quando você chega Em Jerusalém E vê lá escrito Ele não está aqui Porque ele ressuscitou Você tem uma convicção Que ele ressuscitou Pastor ele está vivo E está Eu falei com ele hoje Quem falou com ele Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver A segurança Que Jesus dá Aos seus servos Que ele ressuscita Vem no meio Do seu ministério Porque ele disse assim Aonde estiver Dois ou três Reunidos no meu nome Eu estarei presente Eu estarei presente Eu estarei presente Sabe o que Jesus Estava dizendo É para que vocês Acreditem Que não tem maior Do que eu Eu sou grande Em cima Eu sou grande Embaixo Eu sou grande Na terra Eu sou grande No céu Eu sou grande No inferno Enquanto essa igreja Adora a ele Que está vivo Jesus está dizendo Para você Eu sou A ressurreição A ressurreição E a vida Se coloque de pé Eu queria Por gentileza Que você segurasse A mão do seu irmão Aí agora A dupla Guilherme e Gustavo Vão preparar ali Para louvar ao Senhor Eu queria que você Segurasse na mão Do seu irmão Aí E eu vou te fazer Uma pergunta E eu quero que você Seja bem sincero Você está segurando A mão do seu irmão Porque você está vendo E você está sentindo A presença Do seu irmão Então você está Segurando a mão dele Mas qual que é A representação Que Cristo está aqui Porque nós Não o vemos Correto Nós não o vemos Mas nós Sentimos E quem vê E não sente É pior É pior De quem não vê E está sentindo Porque quando você Entra aqui dentro Você não entra No velório De Jesus O caixão De Jesus Não está aqui No meio não A cruz Que você Vê a ele Pregado Ele não está Mais lá Ele está aqui Então só você Só pode sentir A ele Se você Crer Que ele está aqui Esse arrepio Que você sente É a presença dele Essa graça Que você sente É a presença dele Essa glória Que você sente É a presença dele Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Eu não acredito Que quem sente Jesus E não sente Nada Tem que sentir Ele A cruz está vazia Para você ser cheio O sepulcro está vazio Para você ser cheio Então dá lugar Para ele Para você ser cheio A cruz está vazio Para você ser cheio A cruz está vazio Que você sente